Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Olha só, eu estou aqui com a minha irmã Fátima. Olá! E vim mostrar aqui como é que se encontra o Modo Centro. Vimos receber a mercadoria, entregar, né? E com certeza não poderia deixar vocês sem essas informações já aqui do Modo Centro Santa Cruz. Como é que se encontra, quando é que vai voltar, são muitas dúvidas, né? Então vamos com a gente mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Olha só, gente. Então é isso aí, a gente vai mostrar tudo. Olha, nós estamos aqui nessa parte do calçadão, ó. Eles liberaram essa parte aqui do calçadão, atrás do estacionamento, pra receber mercadoria. Também entregar mercadoria. Aí tem tanto aqui, que é o Modo Centro, né? Do lado aqui, eles estão com as transportadoras, que são muitos, estão aqui. E aqui, eles liberaram aqui, eu estou na parte do calçadão, tá bom? Vamos mostrando tudo, gente. Então olha só, como é que se encontra o Modo Centro. Fechado, mas muitos transportadores que estão funcionando, pelo menos, tá, né? Vendo que tá tendo algum resultado. A gente tá muito feliz, né? Com essa ação, já estão começando alguma coisa. Funcionar não a feira, mas pelo menos transportador e excursão. Aí ali, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem como é que se encontra o calçadão. Vocês estão vendo os manequins, ó. Todo mundo com tudo fechado, só trabalhando com entrega e venda online, certo, gente? Por isso que sempre eu mostro aqui, um zinho por foto, pra vocês pregarem os contatos do sornecedor e trabalhar com vendas online no momento. E eles estão construindo, ó, aqui, essa parte, só pra ficar essa parte ali, é do Modo Centro, por trás do Modo Centro, tá vendo? Que eu lembra que eu faço vídeo dizendo, ó, minha gente, terminou o Modo Centro e entra no calçadão. Isso era até essa parte, eles estão construindo, eu quero passar aqui. Eles estão construindo essa parte aqui, ó, que não tinha, não sei o que vai ser aqui, mas estão construindo. Olha só, aqui tem uma plaquinha. Atenção, esses portões ficaram abertos apenas durante o funcionamento da feira. Isso só será permitido passagem de pedreste. Por quê? Porque aqui é do calçadão onde a gente estamos, né, que nem eu mostrei, ó. O calçadão é aqui onde a gente estamos, com esse portão que vai dar passagem pra entrar aqui pra dentro do estacionamento do Modo Centro, tá vendo? Onde fica só os ônibus, mas tá bem vazio. Muitos ônibus não tão querendo entrar porque tá dando muito tumulto e fica ruim até de entrar, porque a filha é muito enorme. pra o pessoal conseguir entregar a mercadoria. Mas essas são as informações que eu tô sabendo aqui do Modo Centro. Disseram que não tem data pré-vista, só vai ficar funcionando vendas online no momento. E entregas, né, por transportadores, excursão, van, que nem vocês estão vendo, correios. Mas, pelo menos, alguma coisa tá sendo resolvida aqui. Mas, vamos orar a Deus, né, pra que todo mundo, isso tudo passe rápido. Aí todo mundo é com a máscara, mas tem todos os cuidados, né, com máscara, álcool em gel, sempre passando, todo momento nas mãos, né. Então é isso aí, gente. Só foi esse videozinho pequenininho pra mostrar pra vocês como é que se encontra, tá bom? E olha só, gente, como é que se encontra a filhinha pra chegar no estacionamento do Modo Centro. Não tá sendo fácil. Tem muita gente que tá em dúvida, achando que realmente não é, hein. Às vezes, o fornecedor tem dificuldade de entregar a mercadoria por esse motivo, ó, gente. Como é que tá sendo? Olha só, gente, vou dar um zoom aqui pra vocês terem noção como é que tá ficando a entrada do Modo Centro, ó. Pra entregar uma mercadoria. Por isso que eu não tô pegando mercadoria assim pra entregar nem nas excursões de dentro do Modo Centro por esse motivo, tá? Muito lotado. Olha só, gente, o tumulto. É só Deus, viu, aqui? Olha só a filhinha pra entrar, pra entregar uma mercadoria dentro do estacionamento do Modo Centro. Olha só, gente, como é que se encontra, tá vendo? Tá vendo? Aqui tem que ter paciência nesse trânsito, pra entrar dentro do Modo Centro, pra entregar uma mercadoria. Lembrando, gente, que a gente está sim trabalhando com assessoria, viu? Entregando nos correios, entregando nas excursões ou transportadora que esteja fora do Modo Centro. Nesse momento que o Modo Centro se encontra fechado. Depois que a cena normalizar, a gente vai entregar nas excursões de transportadora que venha pro Modo Centro. Mas nesse momento que tá assim, não tem como a gente enfrentar uma filha, que vocês viram, pra entregar a mercadoria. Só as excursões de transportadora que esteja fora do Modo Centro. Porque tem muitas excursões de transportadora que não estão entrando dentro do Modo Centro por esse motivo. Então, esses transportadores a gente estão entregando, viu? Aí, se a gente vier em contato com a gente, que o zap da assessoria sempre fica em todas as descrições dos vídeos. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. E vamos orar a Deus pra que tudo isso passe muito rápido, porque tá sendo difícil pra trabalhar assim, né? Tchau, tchau, tchau.